Olá meu povo, estou aqui pra apresentar uma música de composição de Edu Magalhães Que se chama Caixa Postal Em breve a gente vai gravar o videoclipe pra vocês Fazer aqui um trechinho aqui, mais ou menos assim Diz pra você que tá sofrendo de amor, hein Acha o coração Cai a madrugada, só liguei pra te dizer Que não vivo sem você Que te amo há muito tempo Mas seu telefone sobe a magma, chapa postal E outra vez tá sem sinal E essa dor que me consome Eu só liguei pra te dizer Amor, amor, amor Que não vivo sem você Amor, precisa me fazer feliz Do jeito que eu sempre quis Por que não me liga, amor? Manda uma mensagem, dê uma explicação Será que não quer me ouvir? Não quer mais saber da nossa relação Por que não me liga, amor? Manda uma mensagem, dê uma explicação Será que não quer me ouvir? Não quer mais saber da nossa relação Será que não gosta de mim? Será que não quer mais saber do nosso amor? Do nosso amor Do nosso amor Você guarde aí, meu povo